Arerê, colorado não tem taça pra erguer, eee, arerê, colorado não tem taça pra erguer, eee, vexame no campo, vexame na briga, é o título desse vídeo, vexame no campo, na bola, vexame na briga. Antes quero dizer pra vocês que Gimo é qualidade comprovada, Gimo qualidade comprovada, são 80 países que recebem mais de 200 produtos, Gimo qualidade comprovada. KTO.com, KTO.com, brinca, te diverte, te inscreve na KTO.com, KTO.com, onde a diversão acontece. Marrone, distribuidor de gás e água mineral, Marrone, distribuidor de gás e água mineral na zona sul de Porto Alegre. ZAPEI, é, ZAPEI, se pronuncia ZAPEI, se escreve ZAPAI, Z-A-P-A-Y, você vai lá na ZAPEI, você tá com dívida de IPVA, dívida de licenciamento, multas, uma atrás da outra, de carro ou de moto, é, a ZAPEI resolve isso pra você, você entra em contato com a ZAPEI, vai lá, ZAPEI, Z-A-P-A-Y, Z-A-P-A-Y, tem na tela, Z-A-P-A-Y, ZAPEI, a ZAPEI parcela em 12 vezes e tem o cupom FARID, com DEMUDO, 25, dá 25% de desconto, só a ZAPEI faz isso pra você. Arerê, Colorado não tem taça pra erguer, um beijo baldaço, digo fraudaço, arerê, Colorado não tem taça pra erguer, arerê, Internacional tá eliminado, mais um ano sem taça, vai ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, o Gauchão, o Inter não ganha Há seis temporadas Agora serão sete temporadas Que o Inter não ganha Gá o chão O último título do Inter não ganha o chão O técnico era o Argel, meu amigo Argel Fux Pois o Grêmio busca agora O Hexa contra o Caxias Que é um adversário que tem que ser muito respeitado Tanto lá no Centenário Quanto aqui na Arena do Grêmio Mas eu quero me reportar Ao vexame Primeiro vexame foi dentro de campo O Internacional não teve competência Teve o domínio do jogo Mas não soube Fazer do domínio do jogo Transformar o domínio em gols O Caxias foi competente Um time armado Bem armado, bem postado Com duas linhas de quatro Um time que se protegeu Sobe segurar o Internacional E levou a decisão para os pênaltis Bom, nos pênaltis Quem um dia seca No outro dia secado Quem um dia ri No outro dia chora Nos pênaltis Deu Caxias Parabéns ao Caxias Que foi campeão em 2000 Com o técnico Tite Em cima do Grêmio Do Antônio Lopes Do Ronaldinho É aquele Caxias Pois o Caxias é finalista Mais uma vez Mais uma vez O Caxias é finalista Do campeonato gaúcho Mas teve vexame Na bola rolando Mas o pior vexame Foi da pancadaria Pancadaria Desproporcional Que envergonha o futebol Do Rio Grande do Sul Todas as imagens Foram mandadas Todas as imagens Mandadas para todo o Brasil Da pancadaria Moledo De maneira covarde Agrediu o jogador Do Caxias Que estava Com a camiseta Comemorando Junto a mil torcedores Do Caxias Que estavam no gol Da esquerda Das cabines Do estádio Beira Rio Que vieram De Caxias do Sul Que se deslocaram De Caxias Para Porto Alegre A briga começou Entre os jogadores Mas mais Teve a invasão De campo De um torcedor Não dá para chamar De torcedor O cara entrou Com a criança No colo Uma menina bonita Uma bonita Linda Uma bonita Linda Pois aquela menina Que deve ter Quatro, cinco anos No máximo Vai ficar traumatizada Para o resto da vida O cara invadiu O campo Para agredir Estava com a camisa De uma torcida Do Internacional Camisa doze Eu acho Ele entrou em campo Para agredir Covardemente Pelas costas Um jogador Do Caxias Mas isso aí Que já é gravíssimo Não é mais grave Do que entrar Com uma criança No colo Onde é que está O conselho tutelar Onde está a segurança Invadiram o campo Do Beira Rio Quatro, cinco Torcedores Entraram Para brigar Eu espero No mínimo Que seja interditado Porque qualquer Peidozinho Que se dá lá na arena Interdita uma arena Ah E o tribunal É rápido As decisões São rápidas Pois o Beira Rio Tem que ser interditado Agora E não me venham Com esse papo Que é interditado Para campeonato gaúcho Não É interditado Para jogos Mostrou que não tem segurança Que falta segurança No Beira Rio Falta tranquilidade Aos torcedores Se viu Cenas lamentáveis Cenas deploráveis Cenas lastimáveis Cenas condenáveis O esporte não é isso O esporte é jogo É bola É o torcedor Hoje Ou hoje Ontem No Beira Rio Trinta e sete mil Torcedores Com ingresso de graça Porque o sócio Levava o acompanhante E não pagava Na arena No sábado Trinta e nove mil Oitocentos e sessenta e nove Torcedores A torcida do Grêmio É a maior e melhor Do Rio Grande do Sul Eu te amo Torcida do Grêmio De cada dez gaúchos Sete são gremistas De cada dez gaúchos Sete são gremistas Mas eu quero saber Que providências Serão tomadas Alô justiça Alô tribunal Tribunal de justiça Desportiva E tribunal De justiça cível Muito grave O que aconteceu No Beira Rio O vexame No campo E na bola Isso o Inter Está fazendo Há sete anos No Campeonato Gaúcho E o Grêmio De novo Vai brigar Por título E o Grêmio Que é sexa Agora O vexame Da pancadaria Isso é condenável Isso é caso De polícia É caso De polícia É caso De polícia E eu Como jornalista Que sou Sou identificado Ao Grêmio Mas sou acima de tudo Jornalista Sou cidadão Eu quero Que haja Justiça No mínimo A interdição Do estádio Beira Rio No mínimo A condenação Daqueles Que se envolveram Nessa verdadeira Guerra Era campal Desta vergonha Desta vergonha Que imaculou Que sujou O Campeonato Gaúcho Para todo o Brasil O Campeonato Gaúcho Não é isso O futebol do Rio Grande do Sul Não é isso O futebol do Rio Grande do Sul Se vê jogar no campo Ganhar no campo Perder no campo Perder nos pênaltis Ganhar nos pênaltis Isso é futebol É É É fair play E tudo que não se viu No Beira Rio Foi fair play A começar A começar Pelo jogador Moledo Que agrediu Pelas costas O jogador Do Caxias Ali começou As imagens Foram para todo o Brasil Não é o Farido Que está falando O Farido Está apenas Repetindo as imagens E depois O torcedor Com uma criança Essa imagem Nunca mais vai sair Da minha memória Nunca mais Isso vai sair Da minha memória Na arena Qualquer coisinha É Interdição Essa pancadaria Vergonhosa Eu espero Nas próximas horas A interdição Do Beira Rio Para todo E qualquer Tipo de jogo É uma vergonha Que se viu Deus no comando Sempre Não se briga Nunca com a notícia Futebol Não é isso Meus amigos E minhas amigas E minhas amigas